Música Olá amigos do canal Rei do Som, bem vindos a mais um vídeo que nós vamos desfrutar em conjunto E dessa vez com toca-discos que é uma unanimidade, todo mundo gosta Eu não conversei ainda com ninguém que fala assim, não gosta desse toca-disco, não ouvi E esse aqui está muito lindo, a gente está trazendo aqui, tampa novíssima A gente vai vendo aqui pela parte traseira, laterais, já dá para dar uma olhada lá por dentro O toca-discos é muito show Traseira dele a gente vai vendo aqui dobradiças em muito bom estado Aí, aqui a gente vai vendo os cabos, então a gente vai ver cabos de áudio Alongados aí com aterramento Os cabos aqui de áudio e o cabo elétrico também, está aqui Alongado em muito bom estado também Traz as etiquetas de fábrica aí, essa aqui é aquela toda cromada Que não dá para a gente filmar bem por causa do reflexo E essa daqui que traz as características dela, né, a CL2900 Um toca-disco Deixa eu filmar aqui de lado, ver se está para pegar bem, né Ele funciona de 110 a 240 volts Um toca-discos direct drive totalmente automático Você pode trabalhar também com ele semi-automático Tem problema nenhum Eu vou virar, vou fazer as conexões A gente já volta para ouvir esse toca-discos Virei aqui a SL2900 e nós vamos poder apreciar Ela completinha aqui pela frente, lateral, parte superior A tampa novíssima, né Aqui a outra lateral e a parte da frente também A gente vai ver aqui, né A frente dela está muito bonita Tem aí o emblema da Technics Tampa não tem risco, marca nada, nada, nada A gente vai levantar Vamos ver aqui no fundo também, sem trincados, né A gente já tinha olhado lá por trás E a base, né Vamos dar uma olhadinha na base Aqui a gente vai ver, né O regulador aí de velocidade 33, 45 o neutro Ele traz aí, né Os embleminhas aí que mostram A velocidade relativa à ciclagem A torre de iluminação O prato também muito bonito Borrachão, né Tudo, tudo bacaninha Aqui você tem Os reguladores de 33 e 45, né O pitch Para você acertar a velocidade, né Não é um brinquedo É um ajuste fino Para você ter uma melhor Uma melhor qualidade no seu áudio Aí, Direct Drive SL2900 Tem aqui a tecla que liga e desliga, né Que aciona o braço para ir lá Tocar a primeira música Também retorna em qualquer momento Aqui você escolhe o tamanho do disco Para funcionamento do automático E aqui você tem Uma repetição, né Que você pode repetir uma vez Ou N vezes O mesmo lado do disco Às vezes você está numa festa Você não quer ficar tocando o disco Você deixa um disco legal Tocando lá Repetidamente Aqui a alavanca de levantamento Aqui é o Andeskate Para você regular Aqui você tem o tradicional peso E a tradicional torre do equipamento A gente tem a trava de segurança Aqui também funcionando, né Bacaninha É braço em S Ela está com a Shell original E também cápsula original Uma das cápsulas aí Bacanas Que o pessoal adora Meu, 270C E essa é uma agulha nova, tá Então Aparelho está muito bem equipado Vamos colocar ele então Em ação Nós vamos colocar o disco De teste tradicional Lembrando que é só para teste Não é para curtir a música, né A gente Acha aí que quem quer curtir o som Pode estar comprando esse aqui Por exemplo E ouvir o disco que desejar Vamos dar o Start aqui Dei o Start Acionei aqui o amplificador Ela está levantando Vai lá no início Vamos ver baixar suavemente Já pegou aí o disco Vai iniciar Nós vamos ver a rotação aqui Bacana Travadinha, né Aqui, ó Lado direito Tocando muito bem Som limpo Lado esquerdo Também Lado direito O som está bem, bem legal mesmo Eu vou baixar aqui um pouquinho Para a gente ver aqui, então Se nós quisermos levantar aqui E trocar de faixa, por exemplo Baixar em outra estação aqui Aí, baixou A música eu baixei aqui Só para a gente ver E a gente vai para a finalização Para ver o retorno automático em ação Então a gente vem aqui No finzinho da faixa Ela já levantou Vai recolher e vai fazer O desligamento automaticamente Essa aqui é uma SL2900 Direct Drive Totalmente automática Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, dá o like aí Para ajudar o canal Eu me despeço A gente retorna em breve com mais um vídeo E contamos sempre com vocês Grande abraço Até lá Até lá